Quem nos últimos meses não sonhou em fazer ao menos uma viagem? Com o avanço da vacinação, esse é um dos desejos de todos. E o resultado disso é o aumento na procura por destinos turísticos. As pessoas não estão aguentando mais ficar em casa. A saúde mental estão sofrendo muito. Então a gente está tendo uma forte procura agora. Tivemos que fazer novas contratações aqui, buscando atender e suprir essa demanda que estava represada. No Brasil, o turismo perdeu mais de 55 bilhões de reais por causa da pandemia. Já nos Estados Unidos, o maior mercado do mundo, o setor viu sumirem aproximadamente 500 bilhões de dólares. Um prejuízo que foi sentido por todos que vivem do turismo no mundo inteiro. Foi um período bem turbulento. Nunca passamos por algo parecido. Mas com a estrutura que a gente tem, com a empresa que a gente trabalha, a gente conseguiu dar todo o suporte e assessoria. Nenhum cliente ficou sem resposta. Como posso dizer, os clientes foram bem assistidos nesse período. Quem comprou com uma agência de viagem, a gente teve esse suporte e assistência durante todo esse período. E agora com a vacina, o setor está otimista e já está vendo o crescimento pela procura por viagens. Com a vacinação em massa acontecendo, que é o remédio para o fim da pandemia, inclusive para o nosso negócio, a gente está vendo uma forte tendência de retorno do turismo. Uma procura grande, muito grande para o turismo nacional, hotéis regionais no entorno aqui da nossa cidade. E foi graças à pandemia que os próprios brasileiros descobriram o Brasil. É, pode parecer estranho, mas agora muitas famílias estão preferindo viajar pelo Brasil ao invés de ir para fora. Como o dólar, infelizmente, subiu bastante também, muitos destinos fechados ainda, um dos principais são Estados Unidos e Europa, a procura pelo turismo nacional, um crescimento fortíssimo e principalmente para hotéis de luxo. Esse cliente que não consegue ir para fora, para a Europa, para os próprios Estados Unidos, ele acaba utilizando um serviço premium aqui no Brasil. E esses hotéis praticamente estão lotados. E quais os roteiros mais procurados? O Nordeste em si, o brasileiro adora a praia e Maceió, Natal e Porto de Galinha são os destinos mais procurados pelos brasileiros nessa retomada, nessa tendência de retomada. Mas o ecoturismo está crescendo fortemente. Destinos totalmente inexplorados, muita procura e uma forte demanda por esses destinos novos. Para fora do país, já tem países recebendo turismo ou é que está funcionando isso? Muitos países já estão abertos para brasileiros. A própria França exigindo as duas doses da vacinação. O México já está aberto desde o ano passado, sem problema nenhum. Dubai, nos Emirados Árabes também, já está recebendo brasileiros desde 2020. Então, assim, vários países já estão retomando. O próprio Uruguai informou agora que vai abrir no dia 1º de novembro. É uma tendência. Com a vacinação ocorrendo, pouco provável que não vá haver a abertura gradual dos países para os brasileiros. Quando for viajar, lembre-se, você está tirando férias e não o vírus. Então, nada de descuidar. Viajar não é perigoso. Perigoso é não cuidar e usar os protocolos de segurança.